Música Eu acho que eu fiz careta Meu nome é Débora Hanna, eu sou seleção brasileira de handball E eu toço pela vida, toço pelo Brasil O título, todo mundo fala, o título foi muito rápido, foi uma surpresa A gente trabalhou muito pra isso e nesse mundial a gente sabia que a gente ia ter uma resposta boa A gente sabia que, a gente ia medalhar assim, se a gente entrasse bem, jogasse bem, fizesse um campeonato bom A gente sabia que a gente ia entrar entre as três melhores Então acho que não foi uma surpresa Assim, dentro do mundial, no hotel, no quarto, a gente ficava conversando e falava A gente vai pras quartas de finais, a gente vai pra semi, a gente tá na final Tipo, tava todo mundo feliz, meio que sem acreditar Eu mesmo, particularmente, tava, parece que eu tava sonhando até hoje Às vezes quando alguém conversar comigo no mundial, eu fico assim, meio que delirando Mas, na verdade, eu acho que não foi, não foi assim, tão inesperado A gente esperava isso, a gente tava trabalhando pra isso, muito forte A gente tava acreditando nisso E acho que foi merecido, não foi uma coisa assim Igual eu escutei de várias pessoas falar Foi você que decidiu a final Então, isso vai ficar pra sempre na minha vida É um momento inédito Ah, então, tava 20x20 Faltava um minuto e pouquinho E tava empatado E, assim, o jogo tá acabando E os últimos ataques e a última defesa é mais importante, assim Porque o jogo tá acabando E você tá com a bola na mão É o que você vai decidir na hora Com certeza, minha mãe jogava também Ela é ex-atleta, né Então, ela já foi goleira de handball Ela fez atletismo Então, ela sempre me ajuda, me incentiva, assim, o tempo todo Eu já, várias vezes eu liguei pra ela e falei Mãe, eu não tô conseguindo ficar aqui Eu quero ir embora, quero desistir, eu quero voltar pra Pernambuco Chorando, desesperada, né Vou pegar um voo agora e vou pra aí, não quero saber E ela falou, não, você não vai Ela falou, ninguém falou que ia ser fácil Você sabe que ia ser difícil, não sei o quê É isso que você quer pra sua vida, nananã Começou a falar um monte de coisa E depois desse dia, sempre que eu tô desesperada, que eu ligo pra ela Eu falo, eu quero voltar, mas eu não vou voltar Mas eu quero voltar E fica nessa, mas ela sempre me ajuda Sempre que ela pode, ela tá aqui, sempre que eu posso, eu vou lá Ela me acompanha sempre, em todos os jogos, todos os treinos Às vezes, termina o treino, antes de começar o treino, ela liga E depois, quando termina, ela liga pra saber se eu me machuquei Como que foi o treino, se eu tô bem O que é que eu comi, o que é que eu tô comendo Se eu já tomei banho Tudo ela liga e a gente vai se comunicando o dia inteiro Acho que a gente se fala umas dez vezes por dia Sou a Débora Rana, atleta da Seleção Brasileira de Handball Eu assino o meu compromisso de torcer pelo Brasil Uhul! Eu sou a Débora Rana 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 Eu sou a Débora Rana 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 R